Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. E né, estou gravando esse vídeo logo após a Gamescom aqui, onde nós tivemos mais um trailer aí de um dos jogos Souls, eu acho que o Souls-like mais esperado atualmente, que é o Lies of Pi, que é o jogo do Pinóquio. E neste vídeo nós vamos falar desta gameplay dele, a gente vai fazer uma pequena análise da gameplay de algumas mecânicas que foram vistas ali dentro do jogo. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o Lies of Pi, que é esse jogo que parece estar de veras interessante. Tá? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele seu likezão. Se inscreve no canal aí que vocês ajudam bastante. E né, muita gente aqui, acho que eu já vi que mais de 40% assiste os vídeos e não são inscritos. Então se inscreve aí que você dá aquele apoio fenomenal pra nós. E vamos comigo falar do joguito do Pinóquio, ou melhor, Lies of Pi. Bem, no novo trailer a gente teve a aparição de algum espelho. personagens, né, mostrando ali um pouco mais sobre a historinha do jogo. A gente teve um vislumbre do rosto do Pinóquio, né, que é um garotinho bem novo ali. E com o rosto, né, embora ele seja um boneco, ele tem feições totalmente humanas. Nós vemos ali também o criador, né, o pai dele, que é o ninguém mais ninguém menos que o Gepetto. E que ele encontra ele ali no trailer. E o trailer mostra um pouquinho também da ambientação do jogo. Tudo que o jogo se propõe a ter, né, desde a ambientação do jogo muito bonita. A temática dele, que tá bem interessante. Há também o combate, a gente tem uma série de variações ali de armas que a gente vai utilizar no jogo. Há o bom uso do braço do protagonista, que é um braço mecânico, né, meio estilão Sekiro aí, por sinal. Então a gente teve todas essas mecânicas aí que foram mostradas no jogo pra gente, além dos inimigos, né, e por aí vai. É um jogo bem interessante, sim, pela sua temática. Porém eu senti falta, eu ainda sinto falta um pouco no jogo do Pinóquio. Pelo fato de que até hoje eles não mostraram uma gameplay totalmente pura do jogo, sabe? Eu sinto um pouquinho de falta disso. E esse teaser, esse trailer de gameplay, foi mais aquela gameplay cheio de cortes mostrando alguns momentos do jogo. E eu espero que em breve a gente tenha algo que seja mostrado aí de uma gameplay mais contínua do jogo. Eu não estou falando que eu fico com medo do jogo nem nada disso, mas era algo que eu gostaria de ver. Porque nesses jogos Souls mais indies, né, com menos orçamento, vamos dizer, eles tendem até um probleminha em algumas movimentações, na forma do combate, que eu acredito que é a parte mais difícil de você reproduzir nesse tipo de jogos. E o Lies of P, a gente não consegue analisar isso 100% ainda. A gente vê elementos do combate, o personagem atacando, defendendo e contra-atacando. E nesse esquisito, de fato, o jogo parece que está bom. Mas eu gostaria de ver mais nele andando no combate, se esquivando, de uma forma mais natural, sem muitos cortes de trailer. Mas enfim, né, esse daí foi o teaser do Lies of P, e vamos fazer aqui mostrar algumas coisas do jogo que ficaram ali nos trailers, né, como questão de variedade de armas, etc. Uma pequena análise do trailer que a gente vai fazer aqui sobre este jogo, tá? Então, vamos lá ver mais um pouquinho sobre Lies of P e ver 100% como é que está, alguns detalhes do jogo. Bem, nós temos aí um vislumbre, né, da cidade, cheio de robôs, steampunk. Visualmente, o jogo está muito bonito na questão de ambientação, sem sombra de dúvidas. A gente vê ali o Pinóquio colocando uma espécie de coisa no chão, que eu não sei muito bem o que é isso, tá? Mas é tipo um... algum radarzinho, não sei se é um checkpoint, tá? Uma das coisas que a gente consegue perceber é o uso do braço do personagem para diversas tarefas. Seja abrir portas pesadas, seja você poder descer algumas áreas que eu acredito que vão ser atalhos, né, que você pode escorregar usando esse braço do personagem. Há também como o braço serve muitas vezes para dar golpes à distância, como ele tem tipo um canhão de mão, meio que canhão de braço, né, e também o gancho que vem desse braço. Também ele consegue abrir coisas que são difíceis de ser abertas simplesmente usando o braço. Então o braço é uma mecânica muito importante, porque não só isso, como ele é usado muitas vezes a gente consegue ver no trailer para poder aplicar fogo na arma ou também usar uma espécie de magia, né, que são ali o fogo e o choque que ele consegue usar para espantar diversas vezes os inimigos do jogo. Então é possível usar para umas espécies mais elementais, né, do seu braço. Então o braço tem um papel muito importante no jogo, tá, assim como obviamente nós temos as armíteas, que são várias, e a gente consegue ver mais uma gama de armas dentro do jogo. E é a minha parte favorita, pelo menos até agora. A gente consegue ver armas que parecem furadeiras de escavação gigante, que ele usa de metal. A gente vê espadas normais, né, sendo imbuídas com fogo. Existem pais de metais, pá mesmo de cavar de metal, que você pode usar como uma espécie de arma no jogo. A gente vê martelos, né, que tem um momento que ele tá fugindo dos inimigos, que são criaturas robóticas ali, que ele tá usando um martelozão bem gigante, também é focado nessa parte, tudo é steelzão, metalzão, sabe, aço. Os inimigos são todos inspirados em robôs que, né, meio que se rebelaram. E aí a gente tem mais a mostragem de algumas armas, assim como magia de fogo, uma magia de fogo meio que azul. E essa arma que ele tá usando, ela tá meio escura, difícil de ver, mas parece que tem tipo um escudo junto com uma arma. Me lembrou um pouco até o serrote de ventoinha do Bloodborne, tá, mas é meio escuro, meio difícil de identificar essa arma dele. Nós temos espadas aí normais, espadas longas, né, espadas normais ali medievais. A gente tem um que parece aquele amassador de alho, só que de metal gigante, uma marretona gigante que a gente pode usar também. Existe uma espada de metal que lembra muito uma espada ali de várias, existem várias, várias, acho que vem da cultura japonesa, se eu não me engano, que é aquela mesma espada que a gente tem no dragãozão do Sekiro, né, que ela tem várias vertentes do lado. A gente tem ela numa versão de metalzona ali. Existe bastão, existe uma espécie de alabarda também, você pode bater e quebrar a guarda dos inimigos. E existe aquele serrotezão que já apareceu no outro trailer também, que é uma armona e que, inclusive, ele usa junto ali com o gancho pra derrotar um boss do jogo. Então, um dos pontos fortes, eu acredito, no jogo são as variedades de arma, que de fato estão bem interessantes, né, e tudo isso vai compor numa forma mais harmônica, eu acredito, com o braço do personagem, com ali as magias que o braço do personagem usa, como o fogo, ou aquele fogo azul, o choque ele pode carregar e soltar, né, e ele pode imbuir essas armas junto. Então, vão ser duas coisas que vão se usar muito ali no jogo e que vão compor parte do seu arsenal do personagem. Mas, enfim, né, o Lies of Pi é um jogo visualmente muito interessante, do meu ponto de vista, e que tem muito pra dar certo. Eu entendo o hype da galera por cima dele, é um jogo que eu também estou bem animado, seja pela temática do jogo, que é contar uma história um tanto infantil, só que de uma forma mais obscura, e implementar esse elemento Souls deixa a cereja do bolo ali. Então, eu espero que seja um bom jogo, eu quero só ver uma gameplay dele completa, porque essa movimentação dele realmente parece estar boa, e eu espero que esteja, tá? E é isso, né, o Lies of Pi foi confirmado para 2023, mas ainda sem uma data específica de lançamento, tá? Mas podemos aguardar já pro próximo ano, se nada acontecer e se ele não precisar ser adiado. Enfim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!